Eu falei há pouco uma palavra aqui, que foi, que vai vencer essa partida hoje é a coletividade e não a individualidade. Coletividade, grupo. Hoje, de manhã cedo, a gente fez um pedido até pra Chave, né Chave? Agora o pedido. Se vocês olharem aí, além da camisa que vocês estão aí, que daqui a pouco vocês vão botar, deixa eu ver onde é que tá. Eu tô vendo ali Tessa, que já tá no DM há uns dois ou três meses, eu tô vendo ali Sandrinha, que foi lá pro DM, eu tô vendo ali Maria, que tá cuidando da mãe lá na perna dela. Gente, coletividade, todo mundo tem a mesma importância aqui. Hoje é o dia da gente fazer a nossa melhor apresentação no campeonato. É isso aí, vamos, 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 vamos. Tchau, tchau, tchau. Vou dar pra uma pessoa, considerar a capitana do tipo e tal. Vou dar pra uma pessoa muito inteligente, uma líder. Não é que você não. Você até é. Põe aqui, me empolgou. Kelly mandou um áudio, vou soltar aqui, não sei o que é, porque ela pediu pra eu não escutar também. Oi meninas, eu queria estar muito aí com vocês nesse momento e essa foi uma maneira que eu achei de estar pertinente de vocês, estar junto de vocês. O grão de mostarda é o menor grão que existe. Se você tiver fé no tamanho desse grãozinho, que é pequenininho, você pode mover montanhas. Então imagina se você crê realmente. E aí E aí Música Muito feliz, né? Foi um jogo que conseguimos colocar nosso ritmo, jogar coletivamente e os gols foram saindo naturalmente. Graças a Deus cediram aí os quatro gols para ajudar o que precisamos, precisamos muito para ficar tranquilos e seguir ponteiro aí, precisamos de uns nove goles. Assim que nada, cediu graças a Deus e, como sempre, agradecer a minha companheira, porque senão ela não poderia fazer os quatro goles e feliz, obviamente. Fundamental, a gente sabia de um adversário que viria fechado, mas foi com uma equipe que atuou com muita intensidade e, acima de tudo, com inteligência. Isso nos proporcionou esse placar dilatado e nos dá uma confiança com o confronto direto que a gente tem no domingo em poder estar fazendo uma boa partida representando o Santos Futebol Clube.